O que é isso? Lilás, foi tu que me seguiu aqui? Fui eu! Você me seguiu no meio de uma encostada? Caraca, você é famoso! Ele tem 490 seguidores! Que? Ah, não é possível. Ah, sabe como é que é, né? Claro que tem! Nossa, eu vou seguir ele aqui também. Desculpa, meu chefe. Saber que tava forte assim. Atleta de Extinction. Aposentado ou Ledzin? Vai se ferrar, Ledzin. Nossa... O cara não me segue. Vai me seguindo no Instagram aí, galera. O cara é meu irmão e não me segue aí. Me segue no Altagram, galera. Me segue no Altagram aí. Penderam o foco, né mano? Toquinha PJL, me segue no Altagram. Pode botar zeta aí. Pode me afrontar. Pode botar zeta aí. Pode botar zeta aí. Pode botar zeta aí. Olha lá, todo mundo que sai lá na mão. Galego, já te segui. Me segue de volta. Ó Mario, me segue aí que eu sigo de volta. O bagulho é o Tinder. Ele atingiu já. O Tinder dos moleque não tem x. Não tem. Até os desativados tá passando. Aqui tá passando é tudo, amigo. Nossa, meu celular tá igual um pocket. Tchau.